E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Novamente estamos conferindo como que tá Resident Evil 2 Remake aqui no Series S. Porém agora com a placa nova, né? E gravando em 2K em 60fps. Não dá pra usar aquela madeirinha. Isso é exatamente de onde eu parei no último vídeo, né? Até que tô com aquele problema chato de... Falta de espaço, né? Fiz muita merda no começo do vídeo. Nesse gameplay aqui, né? Então, eu tô regravando aqui porque me pediram pra regravar de novo. Até me desculpa aqui qual o nome da pessoa que me pediu. Foi uma mulher que me pediu, uma garota. Cadê o nome dela? Acho que é Fernandinha Lemos. Ela pediu pra gravar de novo aqui o Resident Evil 2 Remake. E isso que eu vou fazer também. Eu vou regravar alguns vídeos que eu já gravei antes, né? Com a placa de captura antiga. Usando agora a procuração de 2K a 60. Pra ter a melhor qualidade possível na captura pra vocês. Beleza? E com aquele mesmo esquema de fazer com que... De novo, ó. Tô programadozinho que não tem espaço. Espera aí. Depois eu coloco aqui. Naquele mesmo esquema de fazer um vídeo mais curtinho. 15, 20 minutinhos. Dá pra ver mesmo desempenho, qualidade gráfica, enfim, né? E aí, eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Um detonado desse jogo, né? Depois eu vou fazer, ó. Vou começar a fazer alguns. Vai ter detonado no canal aqui de... Jogos mais antigos, estão mais curtos, né? Mas também vou fazer de alguns... Modernos, né? Digamos assim. Aí, caramba. Ah! 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 Vim daqui, né? É, exatamente. Preciso achar o baú aqui, peraí. O baú aqui. Ó, tem uns itens. Ah, o baú vai estar no começo, né? Pronto. Ah, caralho. Pai, usa isso daqui. Esqueci que tinha que pegar o culozinho. Inclusive. Eu vou pedir de novo. Inclusive. Vem aqui, né? Aqui, né? Aqui. Ah, sai, 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 sai. Ah, sai, 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 sai. Ah! E aí? Ah! Deve ter que dar uma volta mesmo. Mas como vocês podem ver, tipo, cara, está muito... Esse jogo já tem uma qualidade absurda no Xbox One mesmo, assim, padrão, né? Pega, pega aqui! Tipo, no PS4 eu cheguei a jogar bastante dele, né? E, geralmente, eu já achava lindo o jogo, né? E aqui não tá diferente. Pela real, ele não tá, digamos, diferente no gráfico, né? Porque ele não recebeu nenhum problema do gráfico da nova geração, nem nada, não tipo. A diferença mesmo é que tá rodando em 60, né? Agora eu tenho que organizar o baú, porque tá foda, né? A chave, não deu mais nada, não deve ter que... Fazer o tamanho de um espaço bom agora. Vou dar um save pra segurança. Só que eu quero recomeçar o jogo, né? E uma coisa que eu decidi fazer esse tipo de vídeo, assim, de detonado, né? Eu tenho jogado muita coisa e terminado pouca coisa, entendeu? Então, tipo, a intenção de fazer esses vídeos é justamente pra eu terminar os jogos, né? Porque jogar, tô jogando pra caralho, né? É terminar que é bom, não, né? Então, é justamente pra isso. Ih, é um Leaker? É um Leaker, né? Ai, caralho. Nem vi. Ah, porra. Vai, sai, sai, sai. A perguinha. Vai, sai, sai, sai. Ah, já posso jogar fora. Ufa. Ah, bomba. A gente já tinha um Leaker, né? Agora eu já posso fazer ela. Mas acho que eu preciso de mais uma coisa pra fazer a bomba, né? Eu preciso de mais uma coisa pra fazer a bomba, mas até agora tá tudo certo. Desbloqueei um caminho aqui. Eu preciso de mais uma coisa pra pegar. A bomba não tem. Tinha uma bateria, né? É. Vou fazer o detonador. Correr. O que é que tem aqui? Pálvora. Ah, pálvora com pálvora. Até porque o primeiro vídeo que eu fiz, né? Eu jogando se lizesse. Eu não sabia como fazer a bala. Como fazer a bala? Ou outra coisa, né? Pálvora com pálvora. E eu joguei fora uma pálvora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, aqui tá tentado, né? Ah, não. Tem a chave. Posso jogar fora. Ah, aquela também, ó. Botei sim. Fui, botei, fui, botei, fui, botei. Estou vivo. Agora, deixa eu ver. Onde que fica? Pálvora aqui. Retória. Tem uma nivela. Pálvora. Aqui, ó. Ah, não. Não é aqui, não. Parrecada exclusiva. Tranca giratória. Arquidónico. Preciso pegar... Tranca giratória, né? Manivela redonda, né? Foi pra cá, né? É isso. Deixa eu ver. É esse o caminho. Vamos curar aqui, né? Perdi mesmo. É de boa. Ah, vamos pegar a faca de volta, né? Porra, esqueci. Tem mais bala. Perguntando por aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Vou dar a volta, beleza. A sala tá da delegacia, né? Caraca. Pega. Pega. Porra. O que é que eu vou usar? A minha... a foto e aí e aí eu vou descer a madeira que eu vou usar mesmo a hora que eu peguei a manivela tem uma e aí tem que usar aqui né é isso né a giratória uso eu uso a manivela né e não estiver errado e aí o tempo de apertar o botão aqui para colocar e aí 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 voltar agora Ai, tá aqui Não, pra cá Eu posso fazer isso Legal o gore do jogo aqui Quem aqui Ah, a tranca adidatória é... Porra, meu É... Um puzzlezinho lá De ver os bagulhos lá Dos caras lá O nome dos policiais Ai você faz a combinação pra abrir Trancas Livro do meio Ah, tem uma paradinha no livro Ah, peraí É pra examinar Não, acho que é pra encaixar o negócio livre Daqui 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 Não, né Vamos pra... Ah, tá É naquela parte do banheiro, né Tem um gás Vai pra baixo Ai, parado Ih, corre Papo de combate Não, não Eu tô de cama Ah Sai, 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 sai Ah Deixa eu ver aqui E aqui pra... Ah, aqui em cima, né É isso Cerdidão aqui Porra Merda Não tem uma guna pra fazer A paradinha Queira ali em cima Mesmo, hein Dá pra passar por aqui, né Não, não dá Alima Toma, meu Pô Porra, meu Só que tá chegando no lugar certinho Me fudir Tengo de usar bomba, né Mas eu tô sem O vaso da bomba Vou precisar de usar bateria, né Não adianta, né Deixa aí É, depois eu pego a bateria Se você parar de jogar esse jogo aqui, né E volta no avô de um tempo Eu tô totalmente perdido, meu Vou colocar o local pra ir Lembrar Aquele tipo de jogo que a gente tem que jogar Só ele, né Porque aí você vai Lembrando dos locais É Apesar que a gente pode ver os itens no mapa, né Mas é É preciso É Preciso Ter esse Cuidado, né Com as coisas Aqui tem o Revelar a porta As pálvora Pálvora com pálvora Então É Enfim, acho que eu vou encerrar por aqui, né Tô mais perdido que segue o tiroteio Depois eu Futuramente eu quero Fazer um detonar desse jogo Jogando de boa Calma, né Só mais pra demonstrar como que tá aqui Com maior qualidade de vídeo, né Agora em 2K, né Não que o jogo esteja em 2K, né Mas A gravação está em 2K, então É Se eu não tomar diferença na qualidade de Imagem, né Porque na minha TV Como eu tenho o psiqueiro pra 4K Aí tem quem pode tocar o jogo, né Pula o psiqueiro, né E aí em 2K a gravação Melhora ainda mais a qualidade de imagem, né Como já tem Eu fiz um vídeo com a placa antiga Já pode até fazer uma comparação Porque eu tô exatamente no mesmo local, né Na mesma área Desesperado o cara ali Antes, né Se você gostou do vídeo Deixe o like Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau Tchau